Oi, eu sou a Caramela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos jogar Bad Wars, mas antes eu queria mostrar uma coisinha que está ali atrás, que finalmente agora está no meu cenário. A placa de 100 mil skins, que... de novo, muito obrigada. E hoje a gente tem mais uma novidade, além da plaquinha, que temos um editor. Dá oi pro pessoal, editor. Se o vídeo estiver melhor, é por causa disso. E antes de qualquer coisa, não se esqueçam de clicar no meu link aqui embaixo pro meu pack de skins na Mojang. Quer dizer, no Marketplace. Sem mais delongas, finalmente agora, vamos pro jogo, vamos pro Bad Wars. Tá, primeira coisa. Aqui eu normalmente fico um tempinho, até pelo menos eu conseguir uns 4 ouros, que dá pra fazer alguma... Não, não bota isso. É melhor reforçar aqui na frente, né? Tá, eles já estão indo pro meio, porque eu sempre li com a minha situação, porque eu normalmente não vou pro meio. Eu sou mais camper, sabe? Eu gosto de pegar logo o arco e flash e ficar aqui, tipo, só esperando o povo chegar pra... Como estamos em um vídeo, eu acho que eu vou tentar ir pra o meio, só pra deixar vocês felizes. Se eu morrer, a culpa é de vocês. Vamos pegar um pouquinho de lã pra casa que a gente precise. Ah, também bola de fogo. Tá, até então as coisas estão bem tranquilas. Vou guardar o meu ouro. E eu acho que eles estão vindo. Não, não estão não. Eu acho que eu vou me arrepender. Sim, eu não sou muito boa nisso, vocês sabem, né? Eu trouxe uma esmeralda pra casa, galera. Vou deixar tudo aqui no baú. É, eu ia pro meio. Tentar a sorte, não fazer nada direito. E é assim que a gente vai. De boa, esperando alguém vir pra dar um chute. Eu estou sentindo uma treta! Nossa, meu time é bom. E aí, qual é o seu nome? É... Não! Droga, nem vejo. Acho que eu vou ficar aqui, bem de boinho. Pera, 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 peraí, 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 peraí. Não, não, não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu acho que o cara morreu. Ah, eu estou aqui pra defender. Será que a gente já vai ganhar a primeira partida? Eita, eita, eita. É, não morreu. Próxima partida eu vou pegar um ar. Ah, droga. Só desculpa. Ah, o que está acontecendo? Victory! Deixa eu amar esse negócio do lag. Já volto, galera. Uma hora depois. Acho que é a internet mesmo. Hoje está chovendo muito. Mas enfim, o que eu queria mesmo era esse aqui. 4 vs 4 vs 4 vs 4. Então vamos para o que eu realmente conheço melhor. Primeiro você vai pra trás, vai pra trás, pra trás, pra trás. Pra pegar os recursos. E aqui que eu espero até 4 ouros pra poder sair e colocar madeira na cama. Isso tudo aprendi no canal do Baixa Memória. Agora eu vou pegar a porcaria do arco. Eu estou gravando esse vídeo aqui na Páscoa. Feliz Páscoa atrasada, galera. Eu vou aproveitar pra pegar uns bloquinhos. Sempre bom, né? Toda vez que aparece esse Bad Destruction e esse som eu fico morrendo de medo de ser a minha, né? No caso eu só vou sair daqui quando eu tiver 14 porque 2 ouros é de 4 flechas. Eu preciso de flecha, né? Só o arco não funciona. Se quiser vir, vai ter que ralar. Eu não vou deixar tão fácil, não. Mas eu preciso de mais flechas. É que também, Lanna, é a melhor proteção, né? Tá, vamos lá. Agora é só sentar e esperar. Errou! Não! Droga. PVP não é o meu negócio, né? Agora eu perdi o meu arco. Mas a gente não perdeu a cama, né? Ih, o verde, só falta esse. Ele tem que morrer. Como é que a gente não tá conseguindo matar um cara? Ô, droga. Eu vou ter que melhorar no PVP, eu admito. Mas pelo menos eu consegui mostrar que eu gosto do arco e flecha. Ok, pra trás. Primeira coisa, 4 ouros. Pera aí que eu já vou proteger. Preciso de mais blocos. Se eu conseguisse ter ferro suficiente pra uma bola de fogo, eu ia ajudar tanto. Eu vou melhorar minha espada, mas antes eu preciso lutar. É, eu não tenho mais bola de fogo. É, a briga tá sendo legal ali, né? Tô aqui só esperando. É, acabei matando os dois. Nossa, agora eles estão desfalcados. Não caiu. E o verde acabou de sair em nada. É assim que a gente gosta. Tá, preciso de mais dois ourinhos, por favor. Só dois, só dois, só dois. Isso, agora sim. Agora ninguém me para. Peguei a bola de fogo também, que sempre ajuda. Peguei uma armadura. Por favor, me diz que eu tenho o suficiente. Isso, ótimo. Deu tudo certinho. Tá, vamos lá. Agora é a nossa época de ficar de campo. Bom, o amarelo agora não tá na melhor posição, né? Então, será que seria bom se eu fizesse... Seria tão lindo se eu acertasse. Tá bom, se eu quero brincar assim, tá bom. Ah, eu preciso de mais... Não, 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 não. O azul já tá vindo. Droga, 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 droga. Agora sim, que eu preciso de mais plantes. O azul vir, é só tacar a espada. Será que eu sei como faz isso? E o amarelo só falta um, né? Droga, vai demorar até eu chegar lá em cima de novo. E aí, galera? Valeu aí quem colocou essa água, me salvou. Legal. Tchau. Não. Não. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. O destino de tudo tá dependendo de você. E ele vai tacar uma TNT. Mas tem nada, droga. Tá, alguém me ajuda. Pelo amor de Deus, alguém tem uma bola de fogo aqui. Alguém. Só falta ele do azul e um amarelo. Será que a gente ganha essa? Eu não vou te deixar em paz. Você sabe, né? Nem que seja a última coisa que eu faça. Não, 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 não. 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 Nem pense. Não, não. Ele vai me jogar pra longe. Ele tava com aquele stick especial. Vai, vai. Tinha uma pessoa ali. Ele vai. Cadê, 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 cadê? Ele disse que ele tá ali. Isso. Isso aí, time. Azul, zil, zil. Onde você está, amarelinho? Não adianta se esconder contra quatro. Tá, agora eu realmente preciso me equipar. Eu vou ficar aqui um tempinho. Vou aproveitar esse tempo que eu tenho. Eu vou acender a luz. Ficou escuro do nada, né? Tá chovendo. Se duvidar, são tipo, quatro da tarde. Já ficou escuro por causa da chuva. Bom, eu acho que agora é interessante eu ir. Tipo, eu ir até lá. He was in Green Bay. Bora pra base verde, né? Só antes, deixa eu beber um pouquinho de água. Agora sim, a gente tá de volta. E aqui, bola de fogo, bola de fogo. Dá pra comprar mais uma, não. Então vamos pros blocos. É, dá pra comprar mais alguma coisa? Me diz que dá. Isso, dá. Organizar o inventário. Talvez se eu comprar um pouquinho mais de flecha. Isso, obrigada. E vamos pra base verde. Ali, se eu conseguir... Vai, 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 vai. Ué, pera. Conseguimos? Não. Ele caiu sozinho? Yeeey, galera. Mas e aí? O que vocês acharam do vídeo de hoje? Porque eu gostei. E é isso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e todas essas outras coisas que vocês já sabem. Estão cansados de ouvir. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de clicar no link aqui embaixo pra ver meu pack de skins no Marketplace. E é isso. Tchau. Tchau.